A venda de carros usados e seminovos está a todo vapor, né? Prova disso foi o crescimento de aproximadamente 14%, ou seja, 7 vezes maior que a dos novos, né? Em Governador Valadares, os empresários do setor estão otimistas com a demanda. Aí, ó, usados e seminovos. A reportagem está aqui, pode balançar. Os carros usados e as unidades de seminovos aceleram as vendas no país. Segundo a FENALTO, a Federação Nacional das Associações dos Rebendedores de Veículos Automotores, mais de 760 mil veículos já foram vendidos este ano até agora. Em Governador Valadares, o aumento da procura já pode ser percebido. Janeiro teve recorde de venda nos últimos cinco anos. Foi recorde de venda no mês de janeiro e fevereiro. Bem expressivo, né? Devido aí a melhora na taxa de juros. A taxa de financiamento melhorou, o pessoal vem comprar mesmo. Se tratando aqui da empresa, a gente trabalhou com uma faixa de 40% a mais no mês de janeiro e na faixa de 25% a 30% em fevereiro. Então, foi bem expressivo, né? Esse aumento. Porque quando tem crédito, hoje o mercado está favorável para crédito, o pessoal vem comprar. Essa linha de compra, de preço, o pessoal vem comprar e financiar. Entre os seminovos, os queridinhos do consumidor são os carros populares. Como sempre, os mais provocados são os carros pronto zero, né? Os de entrada. E qual que é a expectativa para esse ano de 2024, né? Considerando que você está registrando esse aumento aí na procura no início do ano. A gente espera que, geralmente, o início do ano não é tão atrativo para as vendas, porque é nesse período que a carga está toda em cima do cliente. Então, a tendência, a gente acha que deve, a passar dos meses, melhorar, né? Porque sempre foi assim, né? No decorrer do ano, sempre as vendas têm de melhorar. Segundo dados da Fenalto, a venda de veículos seminovos está sete vezes maior do que a de carros zero quilômetro no Brasil. A região sudeste lidera o ranking de comercialização destes veículos, com mais de 611 mil unidades vendidas só no começo de 2024. Este economista explica o que tem provocado o aumento da procura pelos veículos seminovos. Primeiro, né? Os carros novos estão caros e a população não tem condições de comprar os carros novos, que seria o ideal. Porque o custo da produção está muito alto e aí a indústria ainda não está conseguindo resolver, equacionar essa situação e também não pode absorver esse custo, porque senão perde rentabilidade e lucratividade nos negócios, não tem nem como ofertar veículos novos. Mas o estoque de veículos seminovos é suficiente para atender a demanda que tem. Então, na verdade, o aumento dos seminovos está mais por conta disso. A pessoa preferiria comprar um carro novo, mas não está em conta. Mas precisa comprar carro. Então, vai e compra o carro seminovo. E quem trabalha com esse segmento de seminovo percebe, na relação oferta e procura, que essa procura está maior mais por conta disso do que propriamente ser uma opção de compra, mas uma alternativa possível. Aí facilita as negociações nesse sentido e aí o mercado de seminovos fica aquecido por conta disso. Ele explica ainda como essa alta implica na economia. No sentido mais lógico da questão, veículo é necessário porque o Brasil tem um volume de atividade logística muito grande em função da quantidade de negócios que tem, porque é um país muito grande, dimensões continentais e exige uma movimentação, um fluxo logístico muito grande. E a necessidade de veículos trafegando no sistema viário é inevitável por conta da necessidade de movimentar aquilo que é negociado dentro do sistema econômico de produção. Então, isso gera uma necessidade importante de manter uma frota. O Josias não quis saber de perder tempo. Ele aproveitou o começo do ano e garantiu o carro da família. Agora que melhorou um pouco as coisas, as condições e tudo favoreceu. O veículo bom que apareceu agora já estava à procura, o veículo bom, econômico, manutenção e tudo. Aí achei esse e era esse mesmo. Aí, Josias, agora é abastecer e passear com a família. É, ué, abastecer o quê? Está caro? Está demais. Coloca 50 conto e vai embora. Até a hora que parar, ué.